Aí o filão aí ó, pra pegar o menino na escola, ônibus, ônibus, ônibus e os pais aí tudo puto na fila esperando aí ó, aí já é a saída né, aqui você tem que andar 20, você não pode andar em uma velocidade maior por causa das crianças, ó ônibus aí de novo, tudo isso aí é a escola pública aqui na Flórida, aqui em Poinciana, a escola já tá, já tá liberando já, já tá saindo aí as crianças tão tudo saindo nesses ônibus aí amarelo aí ó, os conhecidos ônibus amarelos que a gente só via aí nos filmes, e aí os pais aí tudo puto aí ó, engarrafamento, e daqui a pouco depois desse carro aí ó, sou eu, ó lá, lá vem outro amarelão lá embaixo ó, isso aqui é a escola na Flórida, de graça e não paga nada, senta o dedão no canal aí, valeu!